Os policiais estavam em fiscalização no acesso a Tubarão, no sul do estado, e receberam uma denúncia que um automóvel estava sendo conduzido de forma perigosa. Quando o motorista do veículo viu os policiais, tentou desviar da fiscalização, o que levantou ainda mais suspeitas sobre o veículo. Os agentes abordaram o carro e constataram que havia quatro ocupantes, todos gaúchos, sendo um homem e três mulheres, uma delas uma jovem de 17 anos. Eles afirmaram que vinham de Laguna e iam para Tubarão, mas as versões eram contraditórias. Os policiais encontraram dentro do automóvel uma bolsa grande com várias roupas novas com etiquetas metálicas, o que comprovava que as mercadorias foram furtadas. A bolsa era revestida por um papel alumínio e uma espuma, para dificultar a visualização e também o alarme nas lojas. Os ocupantes confessaram que furtaram as roupas de lojas da região no final de semana e estavam indo vender em Tubarão. Os quatro ocupantes foram conduzidos para a Central de Polícia Civil de Tubarão.